E o Dia Mundial de Combate ao Câncer foi lembrado ontem. A data serve aí para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da doença. Hoje o Hospital do Câncer de Presidente Prudente realizou duas ações importantes. A Marli ganhou o visual novo com a peruca. Os cabelos deram aquela turbinada na autoestima. Faz um ano que ela passa por tratamento contra o câncer. Eu nunca tive o cabelo comprido, sempre cortava baixinho. E agora eu acho que vou aumentar um pouquinho. O bom humor da dona de casa é evidência do trabalho de humanização no Hospital Regional do Câncer em Prudente. Voluntários como o Elton e a esposa Tainara se juntam à causa para fazer o bem. Ela na maquiagem e ele no corte de cabelo. Faz eu me sentir melhor, me sentir útil para a população e para as pessoas que vêm no hospital. Porque normalmente elas não têm tempo, não têm condição financeira. E assim, é alguma coisa que eu posso estar ajudando as pessoas. A maioria dos casos de câncer, cerca de 80% está relacionada a fatores de risco. Por isso que no combate à doença, a prevenção é fundamental. O dado é do Instituto Nacional do Câncer e nele estão listados o tabagismo, sedentarismo e má alimentação, por exemplo. Como alerta, o pessoal do hospital fez panfletagem nas ruas e também no ambulatório, com os pacientes que foram fazer exames. A gente atendeu agora em novembro, 1.200 homens do município de Presidente Prudente. Uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E aí a gente continuou esse trabalho porque vimos que deu resultado e é muito importante. No segundo semestre, a gente pretende também iniciar a prevenção do câncer de mama e de coluterino. Reforço nos cuidados e atenção no carinho com os pacientes. Ligações essenciais quando se trata de vencer a doença. O pessoal que parece um... Parece que conhece a gente há muitos anos, sendo que não tem nada. Eles tratam você com carinho, assim, que é fora do comum. Os pacientes aqui são acolhidos. A gente vê depoimentos diários do quão isso é importante. Desse trabalho, renasce a esperança. A Gabriela é enfermeira e luta contra o câncer de mama. Ganhou a maquiagem e um grande reforço na motivação. Eu consigo participar aqui no hospital dos dois lados, como paciente, como colaboradora. E eu acho que as duas partes são importantes, tanto para o paciente como para nós, que estamos aqui fazendo parte desse trabalho. Consigo mostrar que a gente consegue passar por essa situação da melhor forma possível. Encarar essa doença de uma maneira que não deixa a gente ficar em baixo astral, nem nada. A gente tem muitos motivos para estar feliz, mesmo que está passando por isso. Entre gestos de solidariedade, surgem exemplos de superação. Como o do João Damasceno. O cuidado na vaidade veio acompanhado da maior gratidão. Com carinho que estão me atendendo. Ele está me ajudando, o senhor. E até que para a entidade, ele também está ajudando. O senhor vai sair daqui firme e forte. Eu já estou bem melhor.